e boa tarde hoje dia 27 de março de 2020 com as 13 horas e 20 minutos fazendo esse vídeo aí para mostrar a situação que está o rio iguaçu abaixo das cataratas há 40 anos que eu venho pescar nesse local aqui e não tinha visto o rio dessa forma tão seco realmente é de assustar mas nessa direção aqui dá para você passar o rio a pé a coisas que até hoje não não tinha acontecido desse lado território brasileiro no outro lado ali território argentino mais precisamente parque nacional na argentina mostrando aí porque realmente é uma coisa diferente que tá acontecendo eu não sei o que que pode estar ocasionando isso aí se é barragem ou realmente a estiagem que tá acontecendo mas realmente é muito interessante no mínimo né trouxe a minha filha aí para acompanhar aí para fazer essa filmagem e para mostrar o rio dessa forma vamos acompanhar aí o andamento nos próximos dias aí pesado ó e a ilha e dá uma olhada a situação que tá cadê a água do rio paraná só aquele correguizinho lá no meio lá tá vendo essa é a conta o olá lá está ponte e onde a gente tem peça que é a área de lá para dar um e o outro vídeo lá de cima tá fazendo uma trilha aqui dá uma olhada nisso impressionante pesado olha o rio paraná que que virou o rio paraná 30 metros de rio Nem isso